É possível aprender português de graça? Nesse vídeo eu vou te mostrar! E não esqueça de ativar as legendas pra você entender todas as explicações. Bom, respondendo a pergunta que tá no título do vídeo, a resposta curta é que sim, é possível! Eu já até fiz um outro vídeo aqui no canal em que eu mostro várias estratégias que você pode utilizar para melhorar o seu português sem gastar nada. Eu recomendo muito que você assista o outro vídeo. Mas hoje eu vou falar com um pouco mais de detalhes sobre uma das estratégias que você pode utilizar para chegar até a fluência. Bom, o primeiro passo dessa estratégia é você encontrar um amigo brasileiro. Se você já tem um amigo brasileiro, então você está preparado para o próximo passo. E se você não tem, existem muitos lugares em que você pode encontrar um. A forma mais fácil de você fazer isso é utilizar aplicativos como o Tandem ou HelloTalk que te conectam com pessoas do mundo inteiro. Mas também você pode utilizar grupos de Facebook de pessoas que estão aprendendo português e até mesmo falar com estranhos utilizando sites como o Omigo. É melhor que o seu amigo brasileiro saiba uma outra língua também, além do português. Isso vai ajudar bastante durante essa estratégia. Mas se o seu amigo só fala português, tudo bem. A técnica também vai funcionar assim. Bom, e agora que você já tem o seu amigo brasileiro, vocês precisam conversar em português. E nesse momento você não pode ter vergonha. É importante você falar, 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 independente do número de erros que você cometa. E a verdade é que quanto mais erros você cometer, melhor vai ser para você. Porque o próximo passo dessa estratégia é pedir para o seu amigo brasileiro corrigir todos os erros que você comete. E esse é um passo extremamente importante, porque os brasileiros odeiam corrigir as pessoas porque eles acham que estão sendo inconvenientes ou um pouco rudes. Mas se você pedir para ele, tenho certeza que o seu amigo brasileiro vai sim corrigir os seus erros. E como o seu amigo provavelmente não vai ser um professor profissional, ele não vai saber responder muitas das perguntas que você tem. Mas não se preocupe, porque se você tem alguma dúvida, provavelmente alguma outra pessoa também já teve essa dúvida e você pode facilmente encontrar respostas para essas perguntas na internet. Sites como o Quora ou o Reddit ajudam bastante nessa parte de tentar buscar explicações para as suas perguntas. E o último passo dessa estratégia é você fazer anotações daquelas coisas que você sabe que você não vai lembrar mais tarde. Você pode fazer isso durante as conversas com seu amigo ou até sozinho, depois. Uma plataforma que eu recomendo e que também é gratuita se chama Quizlet. Lá você pode criar diversos flashcards para você memorizar aquilo que você está aprendendo nas conversas com seu amigo. Ufa! Parece complicado, né? Bom, existe um jeito mais fácil para você aprender, mas infelizmente você precisa pagar. E esse jeito mais fácil para você aprender é fazer aulas de português com um professor profissional em uma plataforma como, por exemplo, o Italki. Inclusive, eu sou um desses professores que trabalha lá. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link com um cupom de desconto para você começar a fazer aulas agora mesmo. E por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de clicar no like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela, eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar aprendendo português. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.